Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que estão aí com esses conteúdos? Espero que esteja contribuindo para a vida de vocês na prática, nas suas experiências diárias. Eu sempre peço que vocês deixem seus comentários com base nas suas experiências, que isso é mais enriquecedor naturalmente. Vamos para a sacada de hoje então. Espere da vida com base naquilo que você oferece de melhor a vida. Evite sobrecarregar-se com o que você acha que é melhor para você. Faça um checklist do melhor que você proporciona a você e aos outros, de forma honesta, para entender os resultados que obtém com os seus pedidos. Atualize o seu campo de intencionalidade, qualifique-se. Então, essa sacada tem a ver exatamente com a nossa capacidade. É um tema que eu tenho abordado, que é a nossa capacidade de doação. Ou seja, da gente ter clareza de que o universo nos devolve aquilo que nós acreditamos, nos devolve aquilo que nós somos e nos devolve aquilo que nós pedimos. Nem sempre nós temos consciência de que estamos pedindo o que não queremos. Quando é que você está pedindo o que você não quer? Você está pedindo o que você não quer quando você resiste às coisas que estão acontecendo na sua vida. Então, a resistência a qualquer situação da nossa vida é como se a gente estivesse pedindo para que aquilo se repita na nossa vida. A reclamação, a queixa, a vitimização, o sentimento de inferioridade, a baixa autoestima, tudo isso são, digamos, manobras do ego que vai impedir que você se conecte à sua capacidade de autorealização. Então, é muito importante que você esteja conectado a essa possibilidade para que você possa, a partir do seu campo de intencionalidade, de maneira clara, você possa intencionar e você possa fazer o pedido de maneira correta. Porque muitas vezes você pode estar pedindo de maneira incorreta, ou seja, quando você está reclamando, quando você está se queixando, se vitimizando, se inferiorizando, você está pedindo de maneira incorreta, de forma que vai ser exatamente tudo isso que você está querendo evitar que vai terminar se manifestando na sua vida. Então, busque qualificar-se sempre, busque desenvolver a sua capacidade de auto-observação para que você possa ser um senhor e a senhora do seu próprio destino, para que você possa ser o arquiteto, possa ser o artesão da sua própria vida. Veja se isso está acontecendo com você, se não, busque o caminho de qualificar-se para que a sua vida possa trazer, ter um novo brilho, um novo significado. Então, se gostou, deixe a sua curtida, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo e quem sabe você possa nos acompanhar na nossa turma do nosso curso online. Estou abrindo uma nova turma em fevereiro 2017, você é o nosso convidado, nossa convidada, quem sabe você queira fazer parte dessa jornada evolutiva junto conosco. Grande abraço e até lá. Tchau, tchau.